Alô galera, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu quero fazer uma moda aqui do Jorge Matheus Uma moda muito boa, que marcou a época E o nome dessa é Fogueira, beleza? Vamos assim comigo, ó Não para de chuleiro E eu preciso do sol pra lembrar seu calor Se eu te magoei Desculpa, estou aprendendo o que é amor Nas noites mais escuras, nos mares e nas ruas Tudo é solidão Não me deixe sozinho, falta de carinho Me marcou nova paixão Eu quero seu amor Quero ser seu homem, se você quiser Se eu tiver seu amor Juro não precisa amar outra mulher Eu quero seu amor Quero ser seu homem, se você quiser Se eu tiver seu amor Juro não precisa amar outra mulher Não me deixe apagar A fogueira do meu coração Não me deixe apagar A fogueira do meu coração A fogueira do meu coração Valeu, gente!